Você já pensou em alterar o seu visual com muita elegância e estilo com apenas três peças? Hoje é um dia com a Taylor's e a gente vai escolher alguém aqui na Praça da Liberdade em Belo Horizonte pra passar um verdadeiro dia de rei com a gente, um dia de príncipe. Vem comigo, vem comigo. Ó, vamos ver com aquele rapaz ali. Queria saber qual peça no seu guarda-roupa que te faz se sentir mais elegante. Cara, é uma camisa social, assim, bem vestida. É um vestido longo. Qual peça no seu guarda-roupa é mais confortável? Cara, acho que bermuda, assim, um short de treino. Meu tênis. Se eu te contar que eu tenho a peça perfeita que encaixa elegância e conforto em um único look. Cara, eu vou amar, vou comprar. Ai, mano, eu achei top. Você tá com um tempinho? Quero te convidar pra passar uma tarde de rei, uma tarde de príncipe comigo. A gente vai fazer corte, cabelo e barba e uma produção maravilhosa. O que você acha? É, vambora. Tô dentro. Bora lá, então. Isso eu tô bem ansioso pra ver como é que você vai ficar. Vamos lá, vamos ver como é que vai. Bora lá. Ivan, essa aqui é a Juliana. Ela que vai dar um tapa no seu visual cabelo e barba completo. Senta no seu trono e sinta-se um verdadeiro frente. Ah, eu também mereço, né? E aí, curtiu? Demais. Tem nem como não gostar, né, cara? Um profissional aí, nota mil. Você tá preparado pra vestir a sua túnica? Preparado. Vamos lá. Chegamos finalmente ao nosso destino final. Cara, então vamos montar um look que vai fazer você se sentir bem em qualquer lugar. Essa aqui é a nossa gola alta. Essa aqui é o nosso carro-chefe. Eu particularmente gosto muito. Veste lá e me conta o que você acha. Caramba, olha só esse rapaz. O que você achou? Cara, bom demais, né, cara? Sensacional. Nossa, ficou muito bom. Nós optamos aqui pela t-shirt preta de gola alta porque é elegante e ela é bem confortável porque é feita de 100% algodão egípcio. Aqui a gente usou a calça soft. Ela tem um tecido tecnológico que não é marrota e te dá um conforto, meu amigo, que eu vou te falar que dá pra treinar com isso aí, viu? E no pé a gente colocou um calçado básico que serve em todas as ocasiões. É isso, na Taylors é assim, elegante, confortável e descomplicado. Esse foi o nosso Um Dia com a Taylors. Bem-vindo e bora!